Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da CIC TV, começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado te traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas esclarecemos pontos importantes para você de casa ficar sempre bem informado. Então vamos lá, mais um programa? Bom, olha, lipedema é uma condição médica que causa o acúmulo anormal de gordura nas pernas e em alguns casos nos braços. Essa condição afeta principalmente mulheres e pode ser extremamente frustrante e debilitante, causando dor, inchaço, dificuldade de locomoção e baixa autoestima. Muitas vezes, confundido com o celulite, o lipedema é uma doença complexa e progressiva em que os sintomas são apenas a ponta do iceberg, necessitando de acompanhamento médico especializado e multidisciplinar. Então, para falar sobre este assunto, nós convidamos a médica-nutróloga, a doutora Françoane Cabral, que vai nos ajudar a entender. Pode entrar, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos sentar, doutora, para poder falar sobre essa temática que a gente percebe que vem sendo mais discutida, mais observada, vem crescendo um olhar para este problema que incomoda principalmente as mulheres como uma doença, mas muitas não sabem do que se trata. O que é o lipedema, então? Exatamente, Renata. Esse é o ponto. E primeiro, eu queria agradecer pelo convite e estou muito feliz em poder esclarecer a população. Como você falou, muitas pessoas sabem e não têm a doença e não sabem e não têm a oportunidade de tratar adequadamente. E é muito legal que a gente divulgue esse tipo de informação. O lipedema, a gente tem que entender, esse é o ponto. É diferente de uma simples celulite. É uma doença, ela é multifatorial, complexa. Ela é uma doença, na verdade, genética. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é acometimento familiar, pessoas da mesma família. E mais que isso, além de ser genética, ela envolve múltiplos genes ali. Então, o que isso significa de uma forma fácil? Que ela é complexa e ela tem várias causas. De uma forma que a população entenda, é aquela mulher que tem um acúmulo desproporcional de gordura. Ali na região de coxa, de quadril, em detrimento da cintura, que normalmente é fina. Tá? Então, você olha, bate o olho, aquela mulher, ela está desproporcional e ela tem outros sintomas que nós vamos falar. Dor, sensibilidade ao toque, que faz com que essa doença fique muito diferente da celulite. E uma doença que realmente precisa dessa abordagem multiprofissional. Em todos os aspectos, né? Pode considerar doença. Pronto. E é uma doença, é um ponto fundamental. É uma doença que tem SID, classificação internacional de doença. SID 022, e por isso que o tratamento dela é inclusive documentado. Tanto o tratamento cirúrgico, quanto o tratamento adjuvante, né? Que vai envolver aí os multiprofissionais no controle da doença. Ela é frequente? Qual que é a frequência do lipedema na população? Olha, por ser uma doença subdiagnosticada, com diagnóstico aí, muitas vezes, a maioria das mulheres tem e não sabe, é difícil estimar essa frequência. Só que, em média, 5 milhões de brasileiras têm a doença, que dá em torno de 12,3%. E 11%, Renata, das mulheres, da população mundial, tem e não sabe. Outro dado interessante em questão de epidemiologia é que 90% dessas mulheres convivem com dor diariamente. Nossa! E 87% tem algum sintoma que vai interferir diretamente na qualidade de vida. Então, você percebe a diferença de uma celulite, a diferença de uma simples gordura da obesidade, é uma doença que impacta na qualidade de vida das mulheres. O que causa? Como é que se desenvolve? Isso já começa na infância, depois da puberdade, com alterações hormonais? Tem relação com essas alterações? Então, como eu disse, é uma doença genética, de múltiplos genes. Então, tem múltiplas causas, que vão desde alterações hormonais e outras causas. Porém, de uma forma simples, ela é ligada a um distúrbio do cromossomo X. Então, de uma forma simples, o que acontece? Uma característica predominante. Nós, mulheres, temos dois hormônios principais, digamos ali, o estrogênio e a progesterona, que se equilibram. Em alguma fase da vida dessa mulher, vai ocorrer uma predominância dos estrogênios. Uma predominância de estradiol, de estrona, e que vai culminar em todas as alterações fisiopatológicas. Que seria o quê? Porque essa alteração estrogênica faz um adoecimento da gordura local. Então, independente do que ela coma, independente do peso que ela tenha... De atividade física. Exatamente. Ela vai adoecer o tecido gorduroso. Então, pensa que é um tecido gorduroso. Como a gente tem doença em várias regiões do corpo, a gordura é um órgão endócrino. Ele vai adoecer. E o que vai acontecer? Ele vai aumentar por si só o número de células. Ele vai aumentar o tamanho das células. Ele vai gerar fibrose no local. Ele vai gerar esse aumento, o exarcebado, comprime alguns vasos, gera hipóxia no tecido. E culmina em alterações vasculares e toda a sintomatologia dela, dor, sensibilidade ao toque. Então, a gente tem que entender isso. O que causa, predominantemente, é essa alteração hormonal, com o predomínio do estrogênio, levando a um crescimento desordenado do tecido, independente ali se ela come, não come, se ela é obesa. E 40% das mulheres são magras ou têm peso normal. A gente consegue perceber esses sintomas, então, mais depois ali da puberdade, doutora? Pronto. Três pontos principais, Renata, são justamente os pontos em que a mulher tem mais ritos de estrogênio. Elevação do estrogênio, que é o quê? Menarca, e aí ela começa a produzir mais estradiol. Gestação, é um dos períodos mais predominantes, na verdade, pós-gestação. Que aí a mulher desequilibra esses hormônios, predomina o estrogênio. E climatério, transição menopausal. Antes da mulher entrar em falência ovariana, de fato, que diminui o estradiol, o que o corpo fica tentando fazer? Liberar descontroladamente hormônios para uma tentativa desordenada ali de produzir folículos. Nossa, está no fim da vida reprodutiva, vamos produzir folículos. Aí ela fica dando esses ritos de estrogênio. Então, os três períodos marcantes, menarca, pós-gestacional e transição menopausal. A gente pode considerar o lipedema uma doença vascular? Quero que a doutora responda depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa? Não, saia daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Hoje falando sobre lipedema. Você conhece essa doença? Vem crescendo aí o interesse e a curiosidade das pessoas acerca deste problema, né? O diagnóstico também tem aumentado. E hoje a gente está recebendo a doutora Francione Cabral, que é nutróloga, especialista no emagrecimento saudável. E também está aí a par de toda essa problemática que envolve principalmente as mulheres e que mexe muito com a autoestima delas. Doutora, lipedema é uma doença vascular? Com certeza. Quando a gente fala que ela é multiprofissional e complexa, é porque ela vai atingir a microvasculatura. A gente chama de disfunção microvascular. Todo aquele processo que eu falei da causa, que leva ao adoecimento do tecido gorduroso, uma proliferação, diminuição de oxigênio ali no lugar, no local, Renata, vai terminar em acometimento dos pequenos vasos sanguíneos. Então, pequenos capilares venosos e vasos linfáticos. Quando a gente entende toda essa problemática, está justificado todos os sintomas. Então, imagina que a pessoa tem um tecido gorduroso doente, um tecido gorduroso inflamado e alteração vascular. Então, ela passa a ter sintomas muito maiores que apenas uma celulite. Ela passa a ter dor, ela passa a ter fragilidade capilar, ela bate e ela tem roxo com frequência, ela fica com as pernas inchadas e a qualidade dela de vida cai, né? A performance é até profissional dessa mulher. Inclusive, doutora, a gente tem aí uma escala de graus do lipedema, que a nossa produção colocasse então no ar para a gente poder entender. Acho que visualmente as pessoas, elas conseguem até se identificar mais, né? Então, os tipos de lipedema. Quais são os tipos de lipedema? Nós temos aí toda essa escala, porque ela demonstra, né? De fato, esse acúmulo normalmente é mais ali em região de quadril, né? Isso. Renata, nós temos basicamente cinco tipos. O mais comum é o tipo 2. Vamos lá, o tipo 1 é aquela característica de mulher que tem aquele culote, aquele predomínio de gordura no bumbum e no quadril, com a cintura fina, né? E o tipo 2 é aquela mulher que ela já tem um acometimento até o joelho e é o tipo mais comum. Então, chega aquela mulher no consultório, a gente vai examinar, fazer o exame físico, né? E ela está com aquelas características nodulares, dependendo do estágio, do quadril até em cima do joelho, acima do joelho, né? O tipo 3 é o que acomete a perna inteira. Ele vai até o tornozelo. Então, de quadril a tornozelo. O tipo 4 é o tipo que acomete o braço. Mas não significa que é só o braço. Ele também tem acometimento do tipo 2, tipo 3. Então, a mulher pode ter o braço acometido e as pernas acometidas. E o tipo 5 é o mais raro. É o tipo que acomete só abaixo do joelho, só a região ali de canelas. Então, é um tipo bem mais raro de se ver no consultório. E como você disse, às vezes uma mesma pessoa pode ter os diferentes tipos. A pessoa pode. A pessoa que tem, exatamente, que tem acometimento do braço, pode ter acometimento da perna. Então, pode ter acometimento simultâneo, sim. Então, existem graus de lipedema. Existem os tipos, duas tipos de classificações, né? De acordo com a localização e de acordo com a gravidade. Exatamente. Vamos ver, então, aí as diferenças entre a gravidade. Aí, já com fotos de corpos reais, né, doutora? Isso, corpos reais. Essa foto, ela ilustra perfeitamente. Então, nós temos quatro estágios, Renata. O estágio 1, aquela mulher, ela normalmente, ela sabe que tem algo errado na perna dela. Mas a gente, o diagnóstico, ele tem que ser feito por um especialista mesmo. Porque ela começa a ficar com a pele esticada, brilhante. Mas os nódulos não são visíveis. A não ser que um profissional faça o exame físico e ele sinta aquele que a gente chama de colar em pérolas. Você sente a celulite por baixo da perna. O tipo 2, o estágio 2, é o estágio que a gente já vê os nódulos. Os nódulos já são visíveis, tá? Ela já tem um sintoma, começa a ter sintomas um pouquinho mais exuberantes. Tipo 3, além dos nódulos, ocorre deformidade da gordura. Então, como vocês vêm na imagem, a gordura, ela muitas vezes atrapalha a mobilidade. A pessoa não consegue nem andar, porque a gordura toca uma na outra. Toca entre as pernas, né? Ela sai da sua anatomia normal. E o estágio 4 é um estágio muito grave, que a pessoa tem outra doença associada, que é o linfedema. Lipedema é o adoecimento gorduroso. E linfedema é quando ela já tem um acometimento do sistema linfático. O que é isso? Da parte de vasos mesmo. E aí, a sintomatologia é grave, né? Ela fica frequentemente, igual naquela imagem 5, inchada, edemaciada. E aí, é confundido com outro diagnóstico, que é a elefantíase. E o engraçado, doutor, que no 1 e no 2, para nós leigos, assim, visualmente, não parece que há nada de errado. Enquanto no último grau, ali no grau 4, bate muito com o que você explicou. A gente percebe que tem bastante acúmulo aí no quadril, mas a cintura, proporcionalmente, ela é uma cintura fina, né? Percebeu? Exato. Se você olhar, essa é a característica marcante. Então, não se trata bem de uma obesidade, no caso desses, né? Perfeito, Renato. Perfeito. Não, é bem diferente de obesidade. Na verdade, olha que essa estatística é muito fiel. 40% das pessoas são magras ou peso normal. Então, qual é a característica predominante? Porque isso é difícil até para o profissional fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a mulher vem e fala, não, você está gorda, você está obesa, emagrece, que melhora. E o que a mulher vem contando para você, doutora? Eu emagreço, eu já fiz de tudo, já fiz dieta, atividade física e essa gordura não sai daqui. Então, qual é a característica predominante? A obesidade, nós temos uma gordura localizada, é uma gordura distribuída de forma generalizada. E principalmente localizada onde no abdome, você olha a bioimpedância, a avaliação da composição corporal, ela está com gordura visceral, ela está com gordura no fígado, ela está com gordura nos órgãos. O lipedema, não. É mais uma gordura periférica, localizada ali. Então, você vê que é uma doença, de fato, do tecido gorduroso. Tem um exame específico, doutora? Como é que vai ser o diagnóstico do lipedema? E os sintomas, você disse que normalmente pode ser dor, inchaço, a questão da serulite, tem algum outro sintoma? A gente tem critérios diagnósticos, que eu vou falar de forma simplificada. Mas exame especificamente, olha Renato, faz esse exame que você vai diagnosticar. Não existe um exame, o diagnóstico é clínico, é no olho, é no toque, é na história, é no exame físico. Até, se você for pensar, uma doença genética, né? Mas, ah, então doutora, tem um teste genético? Qual é o gene que está cometido? São múltiplos genes. Então, a gente não consegue nem fazer um teste genético para diagnosticar. Mas vamos lá, como que a gente faz o diagnóstico, né? Voltando aí em toda a nossa história. O paciente chega e fala, tenho algo de errado nas minhas pernas, tenho sensação de peso. Então, mulheres que se identifiquem com esses sintomas, né? Procurar ter mais atenção, procurar perceber o seu corpo mais e procurar ajuda, porque é justamente isso, são sintomas, assim, inespecíficos. Sensação de peso, a pessoa tem fragilidade capilar, bate, fica roxa com frequência, vive roxa. Estou com roxinho, não sei o que que é. E aí, ela tem todo esse fenótipo. Aí, quando a gente chega, bate a história da dor, da sensação de peso, do cansaço, bate com roxos, hematomas e a desproporção de gordura. Então, ela vem com um quadro, a gente examina, ela vem com um quadro típico de acúmulo de gordura em região e de pernas. Eu trouxe uma imagem que eu queria que vocês mostrassem, que é o sinal do garrote, que é muito clássico ali, quando a gente também vai fazer o diagnóstico. O que a mulher apresenta? Independente se ela está obesa, magrinha, ela vai ter esse garroteamento na região do tornozelo. Ou seja, a gordura, ela é como se ela para ali na região do tornozelo. Você vê que o pé está mais fininho e some aquele ossinho que a gente tem na lateral do pé. Então, a gente bate o olho, é clássico, se chama sinal do garrote. Então, é um dos sinais que a gente usa também para poder fazer o diagnóstico do lipedema. Então, falamos dos sinais e sintomas do exame físico, sinal do garrote. Tem outros sinais que são menos comuns para a população. E um ponto importante, Renata, comorbidades associadas. Ninguém sabe que o lipedema você pode ter, por exemplo, hipotiroidismo associado. Muito bem, quero que você detalhe um pouquinho mais para a gente essa parte, então, doutora, depois do intervalo, que é bem breve, rapidinho. Já, já a gente segue falando, então, dessa temática aqui na Viver Bem. De volta com o nosso Viver Bem e falando, claro, de saúde. Você precisa ter uma assistência de qualidade quando se trata da sua saúde. Por isso, estamos aqui com a Yasmini, da Plural Saúde, para trazer esse recado para você. Porque, afinal, é fundamental contar aí com quem entende do assunto, né, Yasmini? Então, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Renata. É isso mesmo, né? Plural Saúde, a maior administradora de benefício, oferece o melhor plano de saúde da região. Estou falando de Unimed Porto Velho. Oferecemos planos a partir de R$ 175,00, o valor que você pode pagar. Planos para todas as categorias profissionais, estudante, servidor público ativo, profissional liberal. E você que é empresário também, nós temos condições especial para você e sua família ficar coberto de uma urgência e emergência. Planos completos. Oferecemos o maior guia médico da cidade, com cobertura completa. Atendimento de urgência e emergência, consultas médicas, exames simples, complexos, internações, partos e cirurgias. Ligue agora, 999-63-5411. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Yasmini. Então, se você quiser mais detalhes, telefone está na sua tela, endereço também, tá certo? Bom, seguindo com a nossa temática de hoje, receberá a doutora Franciane Cabral, que é médica especialista em nutrologia, né? E trazendo, então, detalhes para a gente sobre este tema, que tem gerado curiosidade em várias pessoas, principalmente nas mulheres. Doutora, você falou no bloco anterior que o lipedema pode estar associado com outras doenças também, né? Sim, muito comum a gente ter que pesquisar comorbidades associadas. Lípedema, doença vascular, a própria obesidade, doença metabólica, hipermobilidade articular, é uma característica típica, a mulher tem uma articulação mais flexível. E o hipotiroidismo, que muitas pessoas não sabem dessa relação do hipotiroidismo com o lipedema. Normalmente, mulheres que têm lipedema, elas tendem a ter uma maior característica de desenvolver. Por quê, Renata? Como eu disse, isso é um adoecimento de tecido gorduroso. E a gente tem que entender que a gordura, ela não está lá só para deixar a gente esteticamente, digamos assim, menos bonito, mas ela está lá para produzir substâncias. Então, quando você tem esse tecido gorduroso doente, você deixa de produzir algumas substâncias, como leptina, diponectina, que são responsáveis por sinalizar no cérebro a produção de hormônios tireoideanos. Então, através da gordura, você sinaliza a produção para poder, até para te ajudar no metabolismo, até para te ajudar ali a emagrecer. Então, quando o tecido gorduroso está doente, você perde essa conexão cérebro também que manda ali no processo. Então, é comum pessoas com lipedema terem a tireoide de Hashimoto, desenvolver o hipotireoidismo. A gente já sabe, então, aqui, já deu para ficar claro que lipedema e obesidade não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E nem sempre estão juntos. Nem sempre estão juntos, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem que abordar de forma diferente, que muitas vezes só perder peso não vai resolver o problema do lipedema. Então, qual vai ser o tratamento, doutora? Então, a gente tem algumas medidas aí eficazes para o tratamento do lipedema, que envolve a atuação de muitos profissionais. Em última instância, nós vamos partir para a cirurgia, que realmente é o tratamento definitivo. Mas as pessoas têm que entender, gente, que vocês não têm que atropelar. Primeiro, se controla a inflamação, parte hormonal, alimentação, atividade física, para depois procurar o controle cirúrgico. Porque se você fizer o caminho inverso, você vai voltar até o lipedema, porque o lipedema não tem cura. Ele tem controle. Então, de uma forma prática, dieta, dieta anti-inflamatória, antioxidante, uma dieta aí, o que tem evidência agora que saiu um artigo recente? Dieta low carb. Tem que reduzir a quantidade de carboidratos. Não só comer menos, mas reduzir a quantidade de carboidratos. Glúten, lactose. Esse, esses alimentos, eu não tiro do cardápio dos meus pacientes, mas no lipedema tem evidências. Fazer diretamente uma lipo não vai resolver. Não vai resolver. Então, você tem que fazer todo esse controle dietético. A atividade física é um ponto importante, Renata. A atividade física, ela deve ser individualizada. Por quê? Porque ela precisa ser colocada na hora certa. Por exemplo, é uma doença inflamatória. Personalizada. Personalizada. Se você fizer muita musculação inicialmente num estágio daquele que eu mostrei que tá grave, você vai inflamar mais ainda. Então, intercalar atividade aeróbica, hidroginástica, natação com musculação. Às vezes é o caminho ali, tem que avaliar o estágio, tá? Plataforma vibratória com fisioterapeuta, tá fazendo ali 10 minutinhos numa intensidade baixa. Meias de compressão elástica pra trabalhar com uma pressão aí de 15 a 20 milímetros de mercúrio. E quando você for viajar, aumentar essa compressão, chegando até 30, tá? Então, são medidas eficazes. E o meu apoio ali da parte nutrológica, o apoio médico, é de fato controlar a inflamação através de suplementação, controlar a parte hormonal. É uma pedra angular. Pronto. Lembra do estragiol? Diminuir os estrogênios. Eu tenho que ter medidas eficazes, porque não adianta você ir pra ali, porque sem controle hormonal, você vai fazer, você vai voltar pra ela. Muito bem, doutora. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né? De fato, a temática foi bem interessante. Eu quero aprender bastante hoje sobre o tema. Obrigada pela sua participação. Quem quiser te encontrar, como faz? Nós estamos localizados no Centro de Metabolismo e Performance, na Terreiro Aranha 3432. Então, a gente tá colocando nas redes sociais aí da doutora pra facilitar aí, pra você poder encontrá-la, tá bom? Espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje, porque sábado que vem nós estamos de volta, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.